Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Aureofilho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Bem, pessoal, eu vou começar falando para vocês aqui o que são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas, estando elas relacionadas, vão ser inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui proporcionalmente. Ou vice-versa, diminuindo uma delas, a outra vai aumentar proporcionalmente. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer, por exemplo, que se eu dobrar uma dessas relações, uma dessas grandezas, a outra vai ser diminuída proporcionalmente. O que isso significa, professor? Como assim, duas grandezas inversamente proporcionais, aumentando uma delas, a outra diminui proporcionalmente? Significa, na prática, o seguinte, se eu dobrar, estando duas grandezas relacionadas, se eu dobrar uma delas, a outra é reduzida pela metade. Se eu triplicar uma delas, a outra é reduzida à terça parte. E assim sucessivamente, aumentando uma, a outra é reduzida proporcionalmente. Vamos observar um exemplo em que aparecem duas grandezas inversamente proporcionais, para que a gente possa entender melhor essa relação entre duas grandezas. O exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse que aparece aí no quadro. Um operário realiza um trabalho em 120 horas. Observe na tabela a seguir, que à medida que aumenta o número de operários, o número de horas gastas na realização do trabalho diminui proporcionalmente. Observe na tabela, realmente, um trabalho realizado por um único operário, são gastos 120 horas. Observe que nesse exemplo, que aparece aqui para vocês, na tabela, quando eu duplico o número de operários que estão realizando o trabalho, na primeira coluna aqui, dois operários. Embaixo, 60 é o tempo em horas que é gasto na realização do trabalho. Ou seja, eu dupliquei o número de operários e eu reduzi pela metade o número de horas gastas nesse trabalho. Observe na segunda coluna, que eu tripliquei o número de operários que estavam participando desse trabalho. E na linha de baixo, tem ali o valor 40, que é o tempo em horas gastas na realização desse trabalho. Ou seja, eu tripliquei a quantidade de operários e eu reduzi a terça parte a quantidade de horas gastas na realização do trabalho. Observe que 40 é um terço de 120. E se vocês observarem as outras colunas da nossa tabela, está acontecendo a mesma coisa. O 4 é o número de operários na linha de cima e o 30 embaixo é o tempo gasto em horas na realização do trabalho. Observe que um quarto de 120 é 30. Então, eu reduzi a quarta parte, o tempo gasto, quando eu quadrupliquei o número de trabalhadores e assim sucessivamente, onde aparece o 5 a mesma coisa e na coluna onde aparece o 5 a mesma coisa e na coluna onde aparece o 6 da mesma maneira. Bem, existe uma propriedade bem interessante na relação entre duas grandezas inversamente proporcionais, que é a seguinte, quando nós temos duas grandezas inversamente proporcionais relacionadas, a multiplicação entre seus valores correspondentes é igual a um valor constante. Vamos considerar o exemplo que eu apresentei para vocês no início. Você tinha um operário que na realização de um trabalho gastava 120 horas. E aí, à medida que eu ia aumentando a quantidade de operários realizando aquele trabalho, eu diminuía proporcionalmente o número de horas gastos na realização do trabalho. Vamos observar aquela tabela que eu mostrei para vocês no início. Aqui aparece para vocês aquela tabela. Observem que se eu multiplicar os valores que estão em uma mesma coluna da nossa tabela, eu obtenho um valor 120. Observem que 2 vezes 60 na primeira coluna é igual a 120. Observem também que 3 vezes 40 na segunda coluna é também igual a 120. Assim como 4 vezes 30 na terceira coluna, 5 vezes 24 e 6 vezes 20. Todas essas multiplicações levam ao mesmo valor, que é 120. Isso é uma propriedade que ocorre quando eu estou lidando com grandezas inversamente proporcionais. Quando nós consideramos uma relação entre duas grandezas inversamente proporcionais, montamos uma tabela desse tipo e quando multiplicamos os valores de uma mesma coluna, ele vai resultar em um valor constante. Bem, feitos esses comentários, o que eu vou fazer aqui com vocês agora é apresentar alguns problemas e apresentar um método de resolução desses problemas onde aparecem grandezas que são inversamente proporcionais relacionadas. Vamos aqui começar com o nosso primeiro problema. O nosso primeiro problema diz que um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e gasta duas horas para chegar a seu destino. Esse mesmo automóvel gastaria quantas horas se estivesse a 100 km por hora? Nesse momento, o que eu quero que vocês comecem a fazer é reconhecer quais que são as grandezas que estão apresentadas aqui no seu problema. Observe que as grandezas que aparecem são velocidade, um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e tempo, e gasta duas horas para chegar ao seu destino. Observe que essas grandezas são inversamente proporcionais. Se eu desejo chegar a um determinado destino, observe que a depender da velocidade que eu imprimo no meu deslocamento, o tempo que eu vou gastar para chegar ao meu destino vai ser maior ou menor. Se eu aplico uma velocidade menor, o tempo que eu gasto é maior. Se eu imprimo uma velocidade maior, se eu vou mais rápido, o tempo que eu gasto é menor. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando eu aumentar uma delas, a outra vai diminuir proporcionalmente e vice-versa. Então a primeira observação que a gente tem que fazer é essa, para resolver o nosso problema. O que eu vou utilizar de artifício para resolver esse problema é montar um esquema da mesma maneira que eu fiz para as grandezas diretamente proporcionais. Então observe o esquema. Em cada uma das colunas do nosso esquema, eu vou colocar os valores referentes a uma das grandezas. Na primeira coluna eu coloquei os valores da grandeza tempo e na segunda coluna eu coloquei os valores da grandeza velocidade. Por que eu coloquei tempo na primeira coluna? Porque observe que no nosso problema, a grandeza em que aparece o valor desconhecido é a grandeza tempo. Eu quero descobrir o tempo que vai ser gasto para o automóvel se ele imprimir a velocidade de 100 km por hora. Então observe que o valor desconhecido aparece aqui na nossa grandeza tempo. Então a minha grandeza tempo vai aparecer na primeira coluna e a outra grandeza, que é a velocidade, vai aparecer na segunda coluna. Bem, então feito isso, eu vou organizar os valores assim. Então vai aparecer o x, que é o valor desconhecido, e embaixo vai aparecer outro valor de tempo, que é 2. O nosso problema aparece em 2 horas. As 2 horas é quando se imprime uma velocidade de 50 km por hora. Então na mesma linha, quer dizer, na outra coluna, na linha de baixo, vai aparecer o valor 50. E em cima vai aparecer 100 km por hora, que é o outro valor. E esse 100 vai estar relacionado com o tempo que eu quero encontrar, vai ser gasto se eu imprimir essa velocidade de 100 km por hora. Bem, então feita essa organização, observe agora o posicionamento das setas. Observe que na segunda coluna as setas estão posicionadas para cima, em direção no sentido para cima. E na primeira coluna as setas estão direcionadas no sentido para baixo. É fácil entender o posicionamento das setas na primeira situação. Por quê? O 50 para o 100, os valores estão aumentando. Então é fácil enxergar. O difícil é a gente enxergar na primeira coluna do nosso esquema, porque do x para 2 está diminuindo. Bem, vai diminuir por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais, lembra? Observe que se eu aumento a velocidade que eu vou imprimir no meu deslocamento, o tempo que eu vou gastar vai ser menor. Então, se eu gastei 2 horas imprimindo uma velocidade de 50 km, se eu aumento a velocidade, certamente o tempo que eu vou gastar é menor. Então o x certamente é menos de 2 horas, porque eu estou aplicando uma velocidade maior. Então o meu esquema ficou organizado dessa maneira, com as setas para baixo. O que nós vamos fazer é dar um passo a mais do que fazíamos no caso das grandezas diretamente proporcionais. Nesse momento nas grandezas diretamente proporcionais, o que nós fazíamos é montar a nossa proporção. Mas aqui, antes de montarmos a proporção, o que nós vamos fazer é colocar, posicionarmos as setas no mesmo sentido. Fazendo isso, nós podemos montar a proporção da mesma maneira que é feita para as grandezas diretamente proporcionais. Então observe o que está aparecendo aqui no quadro para vocês. Eu não vou mexer na primeira coluna, porque lá aparece o x, que é o valor desconhecido. Eu vou mexer na segunda. Eu quero posicionar as setas no mesmo sentido. Então eu vou posicionar as setas da segunda coluna para baixo. Está para cima, eu vou posicionar para baixo e vai ficar no mesmo sentido das setas da primeira coluna. Agora, se eu posicionar as setas para baixo, eu vou ter que inverter os valores que estão aparecendo na segunda coluna. Então 50 e 100 vão ser invertidos e vai ficar 100 e 50. 100 embaixo e 50 em cima. E a seta virada para baixo. Agora que eu tenho as duas setas posicionadas no mesmo sentido, nesse momento eu monto a minha proporção assim como eu fazia nos casos das grandezas diretamente proporcionais. Então montando a proporção fica assim, x está para 2, assim como 50 está para 100. Nesse momento o que eu preciso fazer é a resolução de meros cálculos matemáticos para resolver o meu problema. Então o que eu preciso fazer agora é multiplicar em ambos os lados da minha equação pelo valor 2, que é o valor que está embaixo do x, no denominador do x, da fração x sobre 2. Então fazendo isso eu obtenho 2x sobre 2 é igual a 2 vezes 50 sobre 100. 2x sobre 2, quando eu simplificar vai dar só o x, porque 2 sobre 2 vai dar 1. 1 vezes x vai dar x. E no segundo membro vai ficar 2 vezes 50, que dá 100. 100 dividido por 100 vai dar 1. Então vai ficar x igual a 1. Qual unidade medida? Hora. Hora. X igual a 1 hora. O que significa isso, professor? Significa que se o indivíduo imprimisse uma velocidade de 100 km por hora, ele gastaria 1 hora de relógio para fazer o mesmo deslocamento que ele fez, gastando 2 horas com uma velocidade de 50 km por hora. E assim fica resolvido o nosso primeiro problema. Bem, eu vou apresentar aqui agora para vocês o nosso segundo problema. Ele diz o seguinte, qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso, se estivesse a 30 km por hora. De novo, as grandezas que vão aparecer agora no nosso segundo problema são a velocidade e o tempo gasto. São grandezas que são inversamente proporcionais para os argumentos que eu já falei com vocês. Observe que agora o valor desconhecido vai aparecer na velocidade. Eu quero saber a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gasta 6 com velocidade de 30 km por hora. Então vamos organizar o nosso esquema como já fizemos anteriormente. A grandeza que vai aparecer na primeira coluna do nosso esquema é a grandeza velocidade. Então vocês observam que é a unidade de km por hora. Eu vou colocar o valor X, que é o valor desconhecido, e a outra velocidade de baixo, que é 30 km por hora. Na nossa coluna da direita do nosso esquema, o que eu vou fazer é colocar os valores do tempo. Só que na mesma linha vão estar os valores que estão relacionados. Lembra que imprimindo uma velocidade de 30 km por hora, o veículo gasta 6 horas para chegar ao seu destino. Então na mesma linha do nosso esquema vão estar os valores 30 e o valor 6. Em cima, então, na parte de cima que sobrou, vai ficar o valor 2 e o valor X relacionados. O posicionamento das setas, professor. Observe que na segunda coluna é fácil enxergar que do 2 para o 6 está diminuindo. Então a seta está para baixo. Agora, na primeira coluna, a seta vai estar para cima por quê? Porque elas são grandes e inversamente proporcionais. Se eu estou aumentando o tempo para baixo, a velocidade está aumentando para cima. Então o X certamente vai ser um valor maior. Bem, o que eu preciso fazer agora é posicionar as setas no mesmo sentido. Fazendo esse posicionamento, aí eu posso montar a minha proporção e resolver o meu problema. Então o que eu vou fazer aqui agora com vocês é reordenar as setas. Reorganizar a direção das setas. Então, colocando as setas para cima, nós vamos ter que reordenar os valores também da segunda coluna. Vamos mexer com os valores da segunda coluna, porque da primeira tem um valor desconhecido. Não vamos mexer onde tem um valor desconhecido, tá certo? Na segunda coluna, então, reordenando as setas, colocando a seta para cima e reordenando os valores que estão na segunda coluna. Fica X e o 30 na primeira coluna e na segunda coluna os valores 6 em cima e 2 embaixo. E a seta virá direcionada para cima. Então, nesse momento em que as setas estão com a mesma direção, nós montamos a nossa proporção. Então, ficamos com a seguinte proporção. X está para 30, assim como 6 está para 2. Observe que no segundo membro nós podemos simplificar essa fração 6 sobre 2. Vai ficar, então, X sobre 30 é igual a 6 sobre 2 é 3. No segundo membro vai ficar só o 3. Agora o que eu vou precisar fazer é multiplicar ambos os lados da nossa equação pelo denominador da fração X sobre 30. Fazendo isso, fica 30X sobre 30 igual a 30 vezes 3 no segundo membro. 30X sobre 30 vai dar X no primeiro membro. E no segundo membro, 30 vezes 3 dá 90. Então, o que é esse valor aí? 90 km por hora, que é a velocidade que deve ser imprimida para que o veículo consiga chegar ao seu destino em 2 horas de relógio. E assim fica resolvido o nosso segundo problema. Vamos agora discutir o nosso terceiro e último problema. Ele diz o seguinte. Se 5 operários levantam um muro em 10 dias, quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em 2 dias? Observe que as grandezas que vão aparecer aqui no seu problema são a quantidade de operários que estão realizando esse trabalho de levantar o muro e o tempo que ele está em dias em que ele realiza esse trabalho de levantar o muro. Então, são duas grandezas que aparecem aqui para vocês. Nós vamos nos utilizar do mesmo processo que já vimos fazendo para os dois primeiros problemas. Então, vamos organizar o seguinte esquema. Qual que é a grandeza onde aparece o valor desconhecido? É o número de operários. Então, na primeira coluna do nosso esquema, nós vamos colocar a quantidade de operários. Então, vou colocar o X e o outro valor que é 5. 5 está relacionado com qual o valor da outra grandeza, que é o tempo em dias? Está aparecendo aqui em dias para vocês. Com 10, né? 5 operários realizam esse trabalho de levantar o muro em 10 dias. Então, na linha de baixo aqui vão ficar os valores 5 e o valor 10 aqui na segunda coluna. Na linha de cima da segunda coluna fica o valor 2. Então, o esquema fica assim, X em cima, 5 embaixo na sua primeira coluna e na sua segunda coluna 2 e 10. 2 em cima e 10 embaixo. Posicionamento das setas. Observe que na segunda coluna é fácil enxergar que do 2 para o 10 você está aumentando para baixo, né? Agora, o posicionamento da seta na primeira coluna. Do 5 para o X você está aumentando por quê? Porque do 5 para o X, se você diminui o número de dias, é porque você aumentou a quantidade de operários que estão realizando aquele trabalho. São grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, certamente, se você gastou menos tempo, menos dias realizando aquele trabalho, é porque haviam mais pessoas trabalhando e fizeram o trabalho mais rápido. Então, a quantidade vai ser maior do que 5, certamente. Agora, observe que o posicionamento das setas aqui está contrário, né? O que a gente precisa fazer é colocar as setas com a mesma direção para depois montar a proporção. Então, vamos mexer na segunda coluna. Colocar a seta com a mesma direção da seta da primeira coluna, que é para cima. Fazendo isso, eu vou ter que reordenar os valores que estão na segunda coluna do nosso esquema. Então, vai ficar da seguinte maneira o esquema. X e 5. X em cima e 5 embaixo na primeira coluna, com a seta para cima. E na segunda coluna, 10 e 2 com a seta para cima. Nesse momento, eu posso montar a nossa proporção. Então, a proporção vai ficar escrita da seguinte maneira. X está para 5, assim como 10 está para 2. No segundo membro da nossa igualdade, eu posso simplificar o valor 10 sobre 2. A fração 10 sobre 2 pode ser simplificada. No primeiro membro fica X sobre 5. No segundo membro fica 10 sobre 2 igual a 5. Agora, para continuar a resolução do nosso problema, eu posso multiplicar ambos os lados da nossa equação pelo valor que está embaixo do X. Para tirar esse valor de baixo do X, eu multiplico ambos os lados da nossa equação por esse valor, que é o 5. Então, fica 5X sobre 5 igual a 5 vezes 5 no segundo membro. 5 vezes 5 no segundo membro e no primeiro membro, 5X sobre 5. Bem, o 5X sobre 5, eu posso simplificar o 5 com 5. Vai ficar só o X no primeiro membro e no segundo membro vai ficar 5 vezes 5 igual a 25. Isso significa, esse valor que eu encontrei no final, que são necessários 25 operários para realizar o trabalho em dois dias. Em uma situação em que 5 operários realizam esse trabalho em 10 dias, são necessários 25 operários para realizar esse mesmo trabalho em dois dias. E assim fica resolvido o nosso terceiro problema. Bem, aqui também eu encerro a nossa aula. Espero encontrar vocês presencialmente na escola. Um grande abraço a todos e até mais!